Vamos então rezar a oração ao Pai das Misericórdias, pois ninguém pode nos separar dos braços e das mãos do Pai. Rezemos, Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante. Deus abençoe a súplica confiante. Deus abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alegria do Senhor a vossa força e de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.